Fala galera, bem-vindos ao canal MC Ricardo BR, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender a como atualizar aqui o seu TV Box passo a passo, então, bora lá? Então galera, super simples de estar atualizando aqui o seu TV Box nós vamos estar vindo aqui nas configurações em Settings e aqui nós vamos para a última opção Preferências do Dispositivo Chegando aqui, nós vamos na primeira opção Sobre e agora nós vamos clicar novamente na primeira opção que é Atualização do Sistema nós vamos clicar aqui, aí vai abrir uma nova janela de atualização, olha aqui e já está procurando por atualizações aqui disponíveis nós vamos estar aguardando e ver se tem alguma atualização disponível no caso para a nossa TV Box, olha aqui se tiver alguma atualização disponível, vai estar aparecendo aqui aí é só você estar atualizando ela atualizando aqui no caso o seu TV Box como vocês viram, é muito simples de estar atualizando aqui o TV Box se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal deixem um like, comentem, compartilhem valeu!